em investigação paranormal em florestas assombradas e amaldiçoadas na Indonésia. Nesta madrugada, eles foram até a floresta investigar relatos da presença de um povo nativo que estaria sendo subjulgado por uma entidade conhecida como reiceiro. E lá foram eles pela floresta, e não demorou muito para uma criatura asquerosa surgir no meio do mato. Sim, é ele mesmo, o reiceiro. É uma criatura com um corpo humano toda vermelha, cabelos negros e um único olho, porém enorme, bem no meio da testa. Um dos jovens bruxos se aproximou da criatura que lhe roubou um feitiço e o fez desaparecer que nem fumaça. E aí Amém.